Seu vídeo já vai começar, mas antes se inscreva no canal, clique no sininho para receber sempre as novidades em primeira mão. Eu sou o Maicon, siga-nos logo no oficial e eu fui! Câncer com leão dá certo, leão com câncer, compatibilidade amorosa de leão com câncer, câncer com leão. No amor, no trabalho, no sexo e na amizade. Sem enrolação, vamos direto ao ponto. Câncer é o signo do elemento água, leão é do fogo, câncer é regido pela lua, leão pelo sol. Leão adora festa, câncer é mais caseiro, o primeiro é mais seguro, já o segundo é mais sensível. Mas os dois são fiéis, leais, protetores e atraem um ao outro. No amor, embora a atração entre os dois seja forte e câncer se derreta pelo jeito protetor do leonino, o leão se encante com a delicadeza e acolhimento do cânceriano, as diferenças também são muitas. Atenção! Será preciso trabalhar sobre elas para fazer a relação dar certo. O jeito excessivamente egocêntrico, exibido, vaidoso leonino, com o tempo pode acabar magoando o cânceriano. Que também precisa de atenção, carinho e pode se cansar de se ressentir por ter que ficar sempre se doando ao leonino. Porque o leão é rei e o leão quer ser o primeiro no relacionamento. Então isso talvez, talvez, afete o relacionamento. Isso pode ativar o ciumento e manipulador canceriano. Será preciso dedicação e sensibilidade para que a relação vá adiante. Na amizade, o leonino é falante, animado e extrovertido. O cânceriano é mais tímido e reservado. Mas câncer se sente em casa com o leão, porque por sua vez admira o cânceriano. Há forte cumplicidade entre os dois. Por isso, essa pode ser uma boa e duradoura amizade. Ambos podem aprender muito um com o outro. Se souberem, dar liberdade e respeitar as diferenças entre câncer e leão. Leão e câncer. Se esse vídeo está fazendo sentido para você, deixa o like aí para a gente. Vamos seguir com o vídeo. Está enganado quem pensa que o doce canceriano se submeteria ao trovejante leão. O leonino adora mandar, mas é o canceriano quem tem a última palavra. Fingindo obedecer o leão, dirá aos amigos comuns que só muda para o apartamento maior. Se o canceriano deixar ele mandar. O canceriano não dirá nada, mas escolherá o bairro, o edifício e o andar. E sim, o canceriano finge que obedece o leonino. E o leonino vai fingir que manda no canceriano. Porque no final, os dois são compatíveis no amor. O leão quer uma festa de inauguração e o canceriano, mais que depressa, concorda. Mas escolhe o dia em que os amigos barulhentos do parceiro leonino vão estar fora da cidade. Nunca vão entender como se o casal está junto há tanto tempo. Porque os dois só escolhem o que é bom um ou outro. Controle da situação. A personalidade de ambos não bate. Não tem jeito, mas na cama tudo se resolve. Mas que tal escutar o parceiro mais? É assim que funciona a relação entre o canceriano e o leonino. Ouça mais e fale menos. Como que é câncer e leonosexo? Cancerianos e leoninos vão precisar aprender a ceder se quiserem ter boas noites na cama. Os nativos de câncer vão aprender a deixar um pouco de lado. O lado romântico e incorrigível. Na cama os leoninos vão aprender não ir direto ao ponto. Por quê? Eu vou falar. Porque o canceriano adora uma preliminar bem demoradinha. É isso que o canceriano gosta. Já o leonino gosta. Porque o leão é rei. Leão é leão. Leão gosta de pegar a presa e traçar a presa. Mas já o canceriano gosta de um carinho, uma massagem. Enfim. Como é o beijo do câncer? O beijo do canceriano tem uma carga emocional intensa. Costuma ser leve, carinhoso, apaixonado e cheio de promessas. Como que é o beijo do leonino? É marcante, apaixonado. O leonino se esforça para que tudo seja perfeito. O que o torna o beijo inesquecível. Se esse vídeo fez sentido para você. Se você é leonino, se você é canceriano. Se você gosta de um leonino. Se você gosta de um canceriano. Se você caiu aqui de paraquedas e falou. Meu Deus do céu. Como que eu vou controlar esse leonino? Como que eu vou dar carinho para essa canceriana? Meu Deus, que delícia. Gente, todo relacionamento dá certo. Basta as pessoas que estão no relacionamento fazerem dar certo. Ok? Eu fui direto ao ponto, nem apresentei. Eu sou o astrólogo Maicon. E falei para você a compatibilidade amorosa na amizade e no sexo. Entre leão, câncer, câncer e leão. Se você gostou, esse vídeo foi bom. Deixa o like, deixa o joinha. Fala nos comentários qual é o seu signo e qual o motivo de você estar aqui. Se o que eu falei realmente é ou falta alguma coisa. E nos comentários, ah, você falou, mas faltou isso, faltou aquilo. Já tive o canceriano que picou para a minha bunda. Já tive o leonino que a gente fez muita festa junto. Eu tenho uma amiga leonina também que é assim. E é assim que funciona, beleza? Eu vou ficando por aqui. Aquele beijo. E eu fui. E aí, gostou do vídeo? Agora no final eu quero dar um recado para você. No finalzinho para não atrapalhar o seu vídeo e o seu conteúdo. Querem ter um mapa astral lido e falado? Isso mesmo que você ouviu. Só aqui no Signos Love, no Amo Signo, você pode ter um mapa astral em áudio para ler e ouvir aonde quiser. Na academia, na escola, com os amigos, numa viagem, indo para o trabalho. Ou seja, aonde quiser. Enviamos o áudio direto para o seu WhatsApp ou aonde desejar. O mapa astral é o mergulho em você, com base na sua data, hora e local do nascimento. A astrologia analisa suas principais características, compreende seu jeito de amar, se expressar, lidar com emoções, pessoas e com o desafio da profissão. Aprenda a explorar as suas qualidades no dia a dia. O mapa astral fornece informações sobre o seu ser, agir, sentir, amar e conquistar. O mapa também pode mostrar uma grande quantidade de informações complementares no comportamento familiar, finanças, comunicação, a pessoa que é ideal para o relacionamento, no trabalho e também para namoro. Para mais informações, fala direto conosco em nosso WhatsApp, que está na descrição desse vídeo. Quer ter seu mapa astral lido e falado em áudio, para você ler na cama, aonde você desejar. Apenas lembrando você que veio por esse vídeo, que você tem 50% de desconto. Se você falar no WhatsApp, olha, eu vi a promoção do mapa astral com 50% de desconto. A gente vai dar para você o desconto, ok? Aproveite! Para, 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 para tudo, você gostou, clica no sininho, inscreve no canal, dá um curtir na gente aí, por favor. Se você gostou do conteúdo, siga o 9, siga o 9 no YouTube e também no Facebook. Eu sou o Michael, aquele beijo de abençoado. E eu fui! Se você gostou do conteúdo, 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 se você gostou